E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Conter e hoje vou mostrar para vocês como voar com drone em cima de lagos, em cima de mar, em cima da água. Não é uma coisa difícil de fazer, é só uma pequena regulagem e basta não ter medo que você consegue voar, pegar paisagens como essas aqui tranquilamente. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. O drone está ligando, esse barulhinho dele tradicional, as antenas apontadas para cima. Vou regular para a imagem do filme aqui ser em 4K, 4K 24 frames por segundo. E a regulagem eu vou deixar no automático para evitar a super exposição. O que a gente precisa fazer para voar sobre a água? Tem uma configuração chamada Video Position System. A gente vai desabilitar essa função para que possa voar tranquilamente, sem interferência, sem nenhum reflexo da água, que isso pode fazer com que o drone caia. Ele se confunda e caia. Agora a gente vai calibrar o drone. Vem aqui no menu e calibrar com o passo. Eu pego o drone e faço a rotação. Ele vai indicando aqui na tela. Aí você vira no vertical. Gira. Até ele acusar aqui na tela que está tudo ok. Beleza, tudo ok. Coloca ele de novo no chão. Nesse momento ele está me dando aqui 17, 18 sinais satélite. Então eu posso voar tranquilamente com o GPS. Eu estou com o modo GPS habilitado. Vamos lá. Vou ligar agora e vamos levantar voo. Aqui eu estou gravando na resolução 4K. na configuração de imagem Vivid. São umas cores vivas. E sobrevoando o lago normalmente. Não precisa não. Vou subir. Agora a gente está a 30 metros de altura. Subindo. 50 metros. Vou achar um pouco a câmera para vocês verem. 100 metros de altura. Vou virar um pouquinho aqui. Vou virar um pouquinho. Descer um pouquinho. Descer um pouquinho. Aqui. Só para garantir para vocês. Eu vou colocar a câmera totalmente para baixo. E eu estou em cima do lago. Estou sobre a água. Eu vou subir mais um pouquinho. Vou chegar a 200 metros. Aqui eu estou a 200 metros de altura. O Brony está bem longe. Essa aqui é a imagem que a gente tem em 200 metros de altura. Tem mais um laguinho lá na frente. Agora eu vou fazer um vídeo rasante aqui no lago. Vou mostrar aqui a distância que eu estou. Estou bem próximo aqui da água. E vamos para a frente agora. A gente vai cruzar. Vai cruzar o lago. E vamos para a frente agora. E vamos para a frente agora. 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 Essa aqui é a imagem que vocês têm do drone Fazendo um rasante aqui no lago E é isso aí pessoal, a gente fez um vídeo Mostrando o drone voando sobre o lago Foi um voo tranquilo, não tem problema nenhum A gente sobrevoou numa distância de mais ou menos uns 2, 3 metros da água Conseguiu filmar um patinho que estava nadando por ali Atravessou o lago em duas direções Foi um voo tranquilo, não tenham medo de fazer isso Vocês viram, é simples Só tomem cuidado com a altura Que às vezes o drone pode descer um pouquinho, pode subir um pouquinho Então fiquem atentos com isso E também tem a questão da bateria Então sempre atentos à bateria Se estiver acabando, volta quanto antes Porque com 10% de bateria ele começa o pouso de emergência Então deu 30% já voltem Porque se a bateria estiver em um estado crítico Ele pode até cair Por segurança Então tomem bastante cuidado Mas em geral é isso Foi atacado por um bicho aqui agora Mas no geral é isso daí É tranquilo Fique à vontade Fazer perguntas aqui embaixo Envie seus comentários Questionamentos, dúvidas Fique à vontade para curtir esse vídeo também E também para se inscreverem no canal Para verem mais vídeos como esse daqui E tirarem suas dúvidas É isso aí Falou pessoal Abraço